Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe, eu estou aqui no auditório da Uma Paz, aqui na Virada Sustentável, estou com a Mariana, o Diego e o Davi. Conta um pouco do que vocês vão fazer aqui. Olá, eu sou a Mariana, eu sou mandaleira, e o que a gente vai fazer aqui é as oficinas, que são as mandalas de lã, que são todas trabalhadas com diversos pontos. Dá uma dica de youtuber, você coloca assim e o pessoal vê. Mandala de lã, o pessoal vai fazer. Isso, mas são diversos tipos de linha, tem diversos tamanhos, e é muito gostoso, é como uma meditação ativa mesmo, que a gente trabalha com isso. Que legal, vamos pegar uns novelinhos aqui, só para o pessoal ver já. Opa, pega aí, me ajuda aí. Olha só, o pessoal vai pegar e fazer as mandalas, e quanto tempo dura essa oficina? Duas horas. Duas horas, nossa, meditação bem ativa. É bem gostoso, é que o pessoal, eles têm que trazer o foco, a atenção deles completamente para isso, né? Eles têm que trabalhar, se faltar um pouquinho de atenção, a gente já é um ponto, né? A gente tem que desfazer, então a pessoa vai se conectar com o seu interior, escolher as cores de acordo com a sua intenção, com a sua intuição. Muito legal, e conta um pouquinho de vocês, assim, a empresa de vocês faz, além de mandar, ou é só mandar? Não, não, a gente trabalha, o Slow, o Medita Slow, ele trabalha com diversos tipos de eventos abertos, que sejam meditações ativas. Ah, legal. Então tem Yoga, tem oficina de mandala, tem Parkour, de forma de meditação, meditação ativa. Parkour, aí Parkour é para a criançada, adora, então. Criançada, adulto, idoso, tem em todo mundo. Nossa, que legal, Parkour. E o site de vocês, eu gosto de falar assim, depois a gente coloca aqui o site. Mas qual é o site? É slow-ly.com Slow-ly.com É que eu vi que ali tem dois L's. Não, ali não. É só o nome. É slow-ly.com Muito bacana, e agora eu vou fazer minha propaganda aqui, que tem aqui, cadê o origami da borboleta? Cadê? Mostra aí, menina. Olha só, gente. Eu vim aqui porque a gente está aqui pelo Borbolecer. Olha o convitinho, que bacana. E vai ter origami lá e vocês estão convidados para ir lá. A oficina de origami também é legal para fazer meditação ativa também. Mas origami de duas horas é só para os mais avançados. Geralmente você faz em dez minutinhos e você aprende. Uma borboleta dessa você aprende em dez minutinhos. Não, mas a gente vai sim. O Davi, mostra pertinho. Mostra pertinho assim. Mostra lá. Vai pertinho, olha como fica legal. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigada. Amém. Amém.